Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, mais um dia aí, vídeo novo aqui para vocês, hoje a nossa aventura foi na vicinal 010, é isso aí, hoje a gente foi na vicinal 010, é, visitar alguns conhecidos ali, né, e na volta também, né, outros conhecidos aqui na BR, então vou deixar um pouquinho do trajeto aí da nossa viagem para vocês, tá ok? E acompanhem aí, e desde já, peço a todos que se inscrevam no canal e deixem seu like, ok? Vamos lá! Aqui a gente tá entrando já aí dentro da vicinal, foi na parte da tarde que a gente foi, por volta de umas três para quatro horas, então, o vídeo já vai, quando terminar, já vai se ler lá para a parte da noite, então acompanhem aí! Então, pessoal, nesse momento aí, a gente já estava chegando, né, na casa do pessoal, e essa daí é a entrada, ó, da casa deles, aí vou mostrar um pouquinho como foi tudo que aconteceu. Lá tinha um pezão de berimbá, eu não sei se muitos conhecem em outras regiões, por outro nome, né, E aí, as meninas quiseram, e aí o nosso amigo foi e subiu, deu muito medo nessa hora. Meu pai eterno! Nosso Deus, Senhor, tem misericórdia! Eita, irmãozinho, você vai... Meu pai eterno! Nossa! Olha que coisa linda! Me dá, me dá! Sacam pra mim! Vamos lá, Abra! Pega aí, ó, Birimbá! Pega aí! Não, tu não! Rapaz! Pega! Vai, bora, bora! Pega ali, seu...? Ai, meu céu! Não, vai... Ó! É... Olha aí Olha as esfomeadas aí Meu senhor da glória Olha aí Eita menino O povo aqui Esse daqui comendo escondido Eita gente Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Que hoje Essa foi a nossa aventura de hoje Olha só Eita Foi muito divertido Muito bom mesmo Aqui na Vicinal 010 Na casa dos nossos amigos e irmãos Ronival Francinei Ronival e o outro Francinei e o Ronival Tá aí Aqui na Vicinal 010 Olha aí Esse daí foi o que subiu Ele vai ficar famoso Deus no Youtube Deus abençoe por tudo aí Viu É isso aí Essa visão aqui Que coisa linda Ali é a entrada do sítio deles Tudo isso aqui Finalzinho de tarde Finalzinho de tarde A gente visitando aqui A casa dos nossos amigos E a gente segue viagem Muito obrigada Na volta passando na casa de outros amigos Olha só aqui A churrasqueira Da casa deles Da casa deles aqui Eita Imagina Rapaz E aqui tá esquentando Já a carne Que sobrou do almoço Muito bom Gente A gente tá aqui na casa Da Laísa 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 Olha só A nossa violeira Aqui da região Região sul Daqui do De Roraima Estamos aqui no distrito De Entre Rios Aqui na BR A gente deu uma paradinha aqui Com essa lindona Que vai tocar um pouquinho Pra nós aí Vamos lá Rapaz Linda Parabéns Ó Perfeito Olha só Tanto de coisinha antiga Relíquia mesmo Nossa Deixa eu ver Seu ar Ela não gosta de pimenta não Olha o tanto de pimenta Não se incomoda não Tá muito lindo Nossa Só coisa mesmo Deixa eu ver Se tem mais pimenta Olha só Mostrar aqui a beleza Aqui da casa da irmã Olha o tanto de colher de pau Gente que legal Gente Muito lindo Vou entrando aqui Para mostrar para vocês A casa da Nossa irmã Francisca Aqui Onde mora a nossa violeira Olha só que coisa linda Gente do céu Essa daqui é muito antiga Essa daqui é muito antiga Essa vem daqui Aqui ó Cadê? Cadê? Olha aqui Essa daqui Ela é muito tempo que eu tenho Ela tem quase 20 anos que eu tenho essa pimenta Nossa Nossa é muito linda E esse daqui ó Essa bilinguelinha aqui Tem muito tempo E esse daqui ó Esse daqui É difícil Vem não Olha aqui dessa xícara aqui ó Quando eu cheguei Vem não Aqui ó Meu Deus Que coisa linda Irmã E tu vê Eu não ando comprando vazia Porque Eu não fiz em casa Eu não fiz em casa Gosta né? Esse dia Aí você vai ganhando Esse dia deu uma panelinha Para mim Deixo tamanho De boa vista Esse daqui Esse aqui né? O bulezinho Gente Olha o berrante Tem o berrante aqui Chapéu Nossa Que coisa linda Mas eu não sabia dessa fia Se eu passasse Nossa Que lindo Menino A casa aqui Parece uma Como é que é? Um museu Ó Isso é coisa maravilhosa mesmo É aquela panela lá Sim Aqui ó De ferro Não Essa outra Essa outra de Não sei nem o que que é É ferro É porque foi Foi Enfeitado Ah tá É que eu tava tentando Gente E essa garrafa Que eu acho Que nunca mais na vida Vem uma coisa Vem não Vem não Mas daí tem um século Que eu tenho isso também Gente O palhaço Interessante Sai daqui Da agora E esses meninos Gritavam Chegaram cedo Almoçando E eles ficam zoando aí Vem ver as minhas plantas Sabe o que tu quer dele? É Então vamos né Chegou Eu falei Mais vida É Leva Minha Eva Olha só Que coisa linda Olha Olha as minhas plantas Meu Deus É muito linda Aqui ó Gente Nossa tem muita coleção De De coisas lindas mesmo É as plantas Rapaz Muito linda Eu sempre passava Aqui em frente Parece né Parece 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 que ela é mais altinha né Mas ela parece muito Pimenta Olha só Eu sempre passava aqui Eu falei Uma hora eu vou encostar aí Na casa da irmã Pra mim ver Aqui Quando eu vim aqui Eu gosto de sentar aqui Com a casa Menino Aqui a frente Já tá de noite E é isso aí pessoal Ó Lindo ó Maravilhoso Eu pensei que a Lays Ia tocar o berrante agora Ela já tocou a viola aqui Viu Pra nós Aqui ó Eu gosto de usar aqui Mãe É tão simples Mas eu gosto Né Essa aqui é tipo Não sei se é bromélia né Não sei como Parece que é bromélia Isso é uma samambaia Muito rica Linda demais Nossa gente É uma riqueza Verdade É Deixa eu levar a mamãe É uma riqueza É uma riqueza É uma riqueza É uma riqueza